Dia das Crianças é na Giga. Aproveite, aqui você vai encontrar uma loja lotada, repleta, cheia de novidades e opções pra você presentear as crianças nesse Dia das Crianças. Você sabe, né? No dia 12 de outubro a criançada quer ganhar brinquedo. E aqui tem várias opções para as meninas, tem bonecas, tem as cozinhas completas, enfim, de todos os tamanhos e todos os modelos. Para os meninos, olha, tem os super-heróis que são legais, tem também os carros que são gigantescos, tem os caminhões gigantes, enfim, uma infinidade de produtos que você pode comprar e dividir no cartão em até 10 vezes. São 4 lojas aqui na nossa região. Você vai encontrar em Presidente Prudente, na José Fos 429, também em Arassatuba, na Nita Garibaldi, no Centro. Em São José do Rio Preto são duas lojas, na Voluntária de São Paulo e também na Bernardino de Campos. Aproveita, Dia das Crianças é na Giga e você divide tudo em até 10 vezes no cartão. Não perde não, vem aqui e aproveita.